E aí pessoal do Youtube, aqui é o JotaTurbo, montando mais um vídeo para vocês Hoje trazendo aqui mais dois itens que vão para minha coleção Que são essas duas miniaturas de Gold of War Essas daqui são miniaturas da coleção Topical Que foi lançada em 2015 Para quem não conhece, em 2015 e 2016 a Topical fez uma promoção Nos ovos de Páscoa Que vinham essas miniaturas do Gold of War No total em 2015 foi 3 miniaturas E em 2016 3 também Essa daqui é a versão de 2015 Que ela é toda dourada E a versão de 2016 são as mesmas miniaturas A única diferença é que elas são pintadas Não são todas douradas como estão aqui Infelizmente eu não consegui pegar a terceira Porque no total aqui como eu disse são 3 É o Kratos com as suas armas padrões Ele aqui com a luva de Nemeia Que é aquelas luvas que você rouba Quando você está lutando contra o Hércules Que para mim é uma das armas mais legais do Gold of War 3 E a terceira miniatura é a da Lâmina de Olimpo Que é a espada, que também chamam de espada de Zeus Que infelizmente eu não tenho Então nesse vídeo eu vou mostrar com detalhes essas duas miniaturas bem legais que eu consegui São itens de feirinha Peguei bem barato Na época eu não pude pegar em 2015 nem em 2016 Mas agora eu vou poder pegar aqui e colocar na minha coleção Então eu vou começar aqui com o Kratos com as suas armas padrões Que bem legal né Muito bem detalhado, diga de passagem né Muitos falam que a versão de 2015 é melhor do que a versão de 2016 Porque a pintura de 2016 não é boa Não sei porque eu ainda não peguei uma miniatura da versão de 2016 Mas a versão de 2015 Se for pelos detalhes Ganha muitos pontos né Gold of War que foi um sucesso Na verdade é um sucesso né Teve a trilogia do Playstation 2 Aí teve o do PSP Aí teve agora o World of War do PS4 né Estamos esperando o novo né Que é o Ragnarok Pra jogar Mas É uma linha né Uma São jogos muito bons de passagem né Aqui o nosso Kratos Parte de baixo Como eu disse Que é da Topical Ano de 2015 Ele é um plástico Ele é de plástico né Ele não tem Ele lembra muito Não sei se vocês viram também Aquele lançamento que teve do Uncharted né Bem legal também Que vinha o As miniaturas né Do Uncharted também É do meu material Plástico Tentar mostrar aqui o rosto Foca no rosto Não quer focar no rosto Deixa eu segurar aqui pra ver se eu consigo focar Focou Aqui o rosto dos Kratos Muito legal Detalhes aqui da armadura Muito legal mesmo E a segunda miniatura Ele aqui com a louva de Nemea Né Que é a arma que a gente rouba do Hércules E o derrota usando elas né Uma arma muito legal Também uma das melhores Como eu disse do God of War 3 O poder de ataque é gigantesco né E a esquiva ajuda muito né Que é uma esquiva simples Então dá pra você acertar o adversário E se esquivar bem rapidamente Muito legal Olha os detalhes Nossa fazia muito tempo que eu tava atrás dessas miniaturas E eu não encontrava E quando eu encontrava Tava num preço absurdo né Nesses aqui Eu paguei 15 reais em cada uma E eu achei que foi um bom preço E os detalhes Figura muito bem detalhada Muito legal mesmo A parte de baixo é a mesma coisa Top Cal 2015 O pé aqui é oco Mas nada demais né Ele vai ficar apoiado Ninguém vai ver nada Muito legal mesmo Agora eu tô em busca da última né Dourada E ver se eu consigo as versões que estão coloridas né Pra ver a diferença E ver o que eles falam mesmo né Da versão colorida que são mal pintadas Mas o primeiro que eu quero ver Por si só Antes de ter uma conclusão né Então é isso pessoal Esse foi o vídeo aqui trazendo Mais duas miniaturas que vão pra minha coleção Aqui de God of War né Da coleção da Top Cal de 2015 Os dois Kratos aqui Ele com as suas armas Padrões E aqui com a luva de Nemeia Muito legal mesmo Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Aqui é o JTurbo E até a próxima Tchau 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 Tchau